E aí, tudo bem? Começamos mais uma semana juntos. Segunda-feira, quatro de dezembro de dois mil e vinte e três, há vinte dias da véspera do Natal, amigo, tá voando, hein? Bom, o assunto de hoje é que dinheiro, ou a falta dele, preocupa mais os brasileiros do que a saúde, o trabalho e a família. Mostra uma pesquisa. Deixa eu te contar essa. O dinheiro é a maior fonte de preocupação para mais da metade dos brasileiros e, por isso, histórias como a de Suzilene Tanaka, de quarenta e oito anos, são tão fáceis de encontrar. A Luzilene, ou Suzilene, ou melhor, ela é auxiliar técnica de enfermagem, mas também tem trabalhado temporariamente em uma empresa de logística para complementar a renda da família. A preocupação constante com o dinheiro, ou, como eu disse, com a falta do dinheiro, tem transbordado o incômodo e gerado dores de cabeça e muitas noites de insônia. Suzilene faz parte dos cinquenta e quatro por cento dos brasileiros que indicaram o dinheiro como maior preocupação de suas vidas em um levantamento da Fintech 11, em parceria com a seguradora Icatu, com oito mil quinhentos e setenta e três trabalhadores entrevistados. O percentual fica bem acima de outros fatores indicados, como a família, segunda preocupação, com dezessete por cento, a saúde, treze por cento e o trabalho, oito por cento. Quais são os problemas trazidos pela falta de dinheiro segundo este levantamento? O levantamento da onze mostra que setenta e um por cento dos entrevistados afirmaram que são afetados emocionalmente por problemas financeiros, enquanto outros vinte por cento dizem ter desenvolvido problemas físicos. Entre os principais sintomas, cabe destacar a ansiedade, cinquenta e três por cento, a insônia com quarenta e um por cento, problemas de relacionamento com amigos, familiares e parceiros, quinze por cento e outros problemas de saúde, onze por cento. A pesquisa também revelou que a preocupação com dinheiro tem atrapalhado o foco no trabalho de trinta e nove por cento dos brasileiros. O vice-presidente da Fintech onze, Felipe Bruno, destaca que apenas trinta e seis por cento dos entrevistados responderam que os seus rendimentos são suficientes para arcar com todas as despesas. Ou seja, grande parte da população hoje tem as preocupações financeiras como centro das atenções. E veja, no Brasil das incertezas, no Brasil das inseguranças, falamos dias atrás sobre a desoneração da folha de pagamento, né, que vai trazer consequências iniciais já a partir do próximo dia primeiro de janeiro para os empresários. Por consequência, os trabalhadores sofrerão porque podem e correm o risco de serem demitidos, demitidos. E essa insegurança toda traz o que? Traz a preocupação. Primeiro que o recurso é escasso. O salário mínimo, segundo pesquisas já divulgadas, né, exaustivamente, está muito aquém do que deveria ser. Falam de um salário mínimo para mais de seis mil reais. Mais de seis mil reais. Quando nós temos, na realidade, um salário mínimo na casa de mil trezentos e vinte. Veja, então o dinheiro já é curto por natureza. Além de tudo, nós temos um governo que lá apresenta uma reforma tributária que vai esfolar ainda mais o brasileiro, de todas as classes, em especial mais pobre, que vai pagar mais imposto. Nós temos também um governo que traz a insegurança diariamente para a vida do empresariado, que não sabe se contrata, se pode, se vai ter que demitir. Veja, a vida cheia de incertezas faz com que o brasileiro, que também não aprendeu na escola o que é economia doméstica, tenha medo. Medo de estar gastando mais do que a arrecada, do que recebe, medo de não conseguir pagar as contas do cardão de crédito, do cheque especial, enfim. O brasileiro convive com essa insegurança e também com a dificuldade de lidar com as suas contas, desde que eu me conheço por gente. Capas de revistas de circulação nacional, me lembro com o leão do imposto de renda, mordendo o dinheiro do contribuinte, me lembro também do dragão da inflação, comendo e queimando o dinheiro. Sempre foi assim e nós, além de tudo, não aprendemos a lidar com estas questões nos bancos da escola. Aí fica difícil e a preocupação, sim, chega e todos os itens apontados como consequência, desde ansiedade, insônia, problemas de relacionamento, problemas de saúde, enfim, acontecem e infelizmente com a maioria daqueles que sofrem ao pensar, e agora, como vou fazer para varar, atravessar esse mês. É a situação do brasileiro. Infelizmente com o governo Lula, tende a piorar. Tudo porque a gente está vendo, né? Reforma tributária, desoneração da folha, aumento da inflação, e aí? Para onde a gente está indo, né? Bom, tem mais um vídeo de dica para você com Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Ele responde mais uma vez sobre os vistos, responde os haters do canal Daniel Toledo e as dúvidas sobre o visto americano. É a dica de hoje. Por aqui eu volto amanhã. Até lá.